Mas especialmente o Bruno Fux, que é o menino que agora vai para a seleção olímpica, enfim, mas que de novo teve uma grande atuação e hoje marcando um centroavante de seleção brasileira, de Copa do Mundo, enfim, de que forma vocês veem isso, o surgimento de um jogador que daqui a pouco vai estar incomodando o Moledo, especialmente que é do mesmo setor, brigando por posição para ser titular até. O Bruno é um jogador que a gente acompanha há muito tempo, desde a base, que a gente, assim como o Heitor e outros garotos, a gente efetivou no início do ano, desde a pré-temporada, vocês acompanharam, são garotos que estão ali desde janeiro, treinando, se adaptando, porque ainda, infelizmente, a gente tem uma diferença muito grande do trabalho que é feito na categoria de base com o que é feito no profissional, e a gente está trabalhando para diminuir essa diferença. eles chegam ainda com, como é que eu vou te dizer, com dificuldade ainda, eles não chegam totalmente prontos, e a gente está trabalhando para que eles cheguem mais próximos de estarem prontos no profissional. Então, muitas vezes, eles levam ainda um tempo de adaptação, na parte física, principalmente, e ele, o Bruno, tem muita qualidade, a gente sabe que, na CBF, as pessoas também já gostam muito dele, já enxergam o potencial nele, para quem sabe ali na frente, ele está realmente peitando aí, buscando uma posição aí, quem sabe até na equipe principal, e qualidade ele tem de sobra, inteligência ele tem de sobra, e o bom é que a gente sabe que ele tem muito para evoluir ainda, vai evoluir, assim como o Heitor, que também foi muito bem, está indo muito bem, o Nonato, que começou o ano muito bem, depois, acho que o Adair vai falar com vocês, algumas dificuldades físicas com o Nonato, hoje ele saiu com um problema, mas também é um menino que vem muito bem, então, e fica difícil de não, das coisas, André, porque o Fux, era, eu acho que talvez, o mais triste no vestiário, eu fui falar com ele, ele, pô, o Nonato fez um grande jogo, mas a revolta dele, né, com o que aconteceu, estava muito revoltado, estava lá no banheiro, encostado numa parede lá, então, os jogadores trabalham, né, querem a vitória, sabem da importância de buscar, que a gente precisa buscar as vitórias dos três pontos fora de casa, e aí aconteceu o que aconteceu, revolta demais, todos nós, e aí não adianta, eu tenho certeza que, se a gente for de novo lá na CBF, eles vão nos mostrar o áudio, até estou curioso para ouvir esse áudio, o que os juízes enxergou, e eles vão nos dizer de novo, como disseram essa semana, que eles erraram, então, tendo várias câmeras, tendo replay, tendo, né, eu não consigo entender como é que eles conseguem errar, tão gravemente assim, nesse lance, mas, respondendo a tua pergunta, que bom que realmente o Fux, está indo aí para a seleção, a gente tem o Johnny também, que já está com a gente, está indo para a seleção americana também, é um jogador de muito futuro, muita qualidade, às vezes as pessoas não entendem, a gente chegou há três anos no clube, e infelizmente, o cenário que a gente tinha, não só no clube, como todos sabem, mas na categoria de base também, era muito difícil, a gente não tinha, nenhuma, projeção assim, de lançar garotos, e hoje a gente já vê diversos garotos surgindo, no sub-15, no sub-17, no sub-20, já alguns jogadores, na equipe principal, então não tenho certeza, que o caminho está, ali na frente, vai ser, vai ser muito bom, aí para o nosso clube. A briga pelo título, está inviável, Melo, você acredita ou não? Não, inviável não, porque, faltam, 16 rodadas, 16, 15, 15 rodadas, então tem 45 pontos ainda a serem disputados, e a gente já viu no Campeonato Brasileiro, muita coisa acontecer, evidente que está difícil, é difícil, porque os líderes, o Flamengo principalmente, está com a pontuação bem acima, mas eu acho que ali, nessas outras posições, ainda vai acontecer muitos enfrentamentos, está uma disputa muito parelha ali, do segundo até o sétimo, oitavo colocado, mas eu não entendo como inviável não, é difícil, é, mas eu acho que a gente tem que brigar, e trabalhar para buscar o título, porque eu acho que, a gente tentando, e mirando sempre, lá em cima, buscando o título, a gente está perto aí, de conseguir os nossos objetivos. e aí, e aí, e aí, e aí, E aí 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 O Dair É É uma situação Que se repete Eu gostaria de saber A tua análise Sobre isso Contra o Palmeiras Um início muito bom O Inter marca o gol Faz um primeiro tempo Pra cima do adversário Na segunda etapa Acaba cedendo o empate Hoje o Inter Vai pra cima do Cruzeiro Marca um bonito gol Uma triangulação Uma jogada muito bonita Um golaço E depois O Cruzeiro volta a crescer E no segundo tempo Um polêmico ou não Mas conseguiu O gol de empate Isso se explica somente Pelo adversário Ou tem a ver também Com a tua equipe E até Talvez com questões físicas Não É importante É importante explicar Uma situação Primeiro que Nosso conceito De marcação Ele é Agressivo no setor Ele é pressionando O homem na bola E Em relação à bola Se o adversário consegue Passar pela nossa Primeira marcação Normalmente você vai ter que fazer Essa compactação Pra Destruir Recuperar a posse E fazer o jogo Mas a nossa marcação O conceito é Em relação à bola Então se o passe é pro lado Pra trás Sobe A equipe toda Vai tirando espaço Vai pressionando Até Um gatilho De determinado momento Onde faz uma pressão mais forte Pra que tire Essas linhas de passe Do adversário Nós temos Algumas situações Importantes Pra esclarecer Pra vocês Que como Às vezes a gente fala Pra vocês Que vocês não tem Todas as informações Não tem Isso faz parte Porque 80% Não sei quantos por cento É muita Muita informação No dia a dia Por exemplo Eu quero Passar A situação Do Nonato O Nonato Está há três meses Sentindo um problema Nós estamos Nonato Nós estamos administrando Essa situação Departamento médico Departamento físico Porque Porque o Nonato Se tornou um jogador Importante nesse processo Depois que começou A receber as primeiras oportunidades Só que o Nonato Não está conseguindo treinar Normalmente Como os outros Colegas estão treinando E ele não está conseguindo Evoluir nesse aspecto De treino Por quê? Porque ele sente Dor E Acaba tendo Um determinado tempo Onde ele consegue Resistir com alta Intensidade Com alta Com força Com velocidade E com a sua Qualidade técnica Eu quando No jogo passado Do Palmeiras Eu tirei Porque ele estava mal Eu tirei Porque ele Ele como Não consegue evoluir No aspecto de treinamento No dia a dia de treinamento Por essa dor Que está sentindo E também faço aqui Um elogio ao atleta Pelo sacrifício Que está fazendo Jogando com medicação Treinando Se colocando À disposição Em nenhum momento Se entregou Mas chega um determinado Momento Que a coisa Começa a baixar E ele perde Ele vai perdendo Durante o processo Do jogo Ele vai perdendo Essa intensidade Isso é Para nós Profissionais Que estamos convivendo Com o dia a dia Sabemos isso Então No primeiro tempo Isso é um importante Esclarecimento Porque eu fui vaiado Até Em relação A quando o Nonato Saiu do jogo Eu não gostaria De tirar o Nonato No momento Daquele jogo Mas tinha Por necessidade Naquele momento Do jogo Contra o Palmeiras Em outros momentos Eu tirei Por opção Mas é importante Esclarecer isso Para o torcedor Que o atleta Está fazendo Um esforço Mas chega Tem um limite Que ele não Vai mais Porque ele não está Conseguindo treinar Normalmente Como os outros jogadores Infelizmente agora Agora ele tomou O terceiro cartão amarelo A gente vai tentar Dar uma recuperada nele Dar uma estabilizada Para que ele Continue à disposição Mas essa dor Pode aumentar Pode diminuir E a gente torce Para que a gente consiga Pelo menos levar Até o final do ano Ele Nesse processo E conta muito Com a dedicação Que ele está tendo E com Com o comprometimento Que ele está tendo Mas era importante Esse esclarecimento Aí Se você prestar atenção No decorrer Até os 30 minutos Do primeiro tempo Nós tomamos Nós tínhamos Todo o controle do jogo Não só defensivo Como ofensivo Já tínhamos Acho que feito o gol Criado mais duas situações Três situações Com o Nico de finalização Com posse Posse dentro do campo Do Cruzeiro Aí o Guerreiro Tomou uma pancada No joelho Que inchou O Guerreiro sai do campo Nós ficamos com 10 E o Nonato Quanto mais vai passando o tempo O Nonato vai perdendo Essa velocidade Você praticamente Não fica com 2 Porque o Nonato Superou e foi muito bem Mas o Guerreiro Saiu fora do jogo Do primeiro tempo A partir dos 30 Praticamente saiu Porque ele Saiu uma vez do campo Retornou para o campo Continuou mancando Continuou sentindo dor E aí aquela Transição que a gente Conseguia fazer Quando recuperávamos Essa bola Já não estávamos mais Conseguindo fazer Tanto que eu conversei Com o Guerreiro No intervalo E disse Eu preciso que tu Me fale Se está tendo dificuldade Para que tu te movimente Porque a bola está começando A bater e voltar E nós precisamos Que essa bola fique Para aí sim Os nossos jogadores Fazer a transição Se movimentando E saindo de trás E eu acho que a gente Conseguiu no segundo tempo Eu esperei Ia fazer uma substituição Logo em seguida Do Nonato Mas aí sai o gol De pênalti Eu troco a substituição Porque não ia Não ia manter Essa mesma sustentação Mas é natural Que o adversário Também tenha uma imposição Tenha uma posse Mas só para você Ter uma ideia Foi 50 a 50 a posse Número de finalizações Eu acho que nós Não sei se nós Não tivemos maior Aqui dentro de casa Mas com todo esse contexto Que o Cruzeiro está passando O momento que o Cruzeiro Está passando E então Eu acho que a gente Fez um grande jogo Merecíamos a vitória Mas nós Não Ou fizemos Não completamos O 2 a 0 Ou não fizemos O 2 a 0 E aí Numa situação De 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 um dos poucos Ataques também Que o Cruzeiro conseguiu Uma bola espirrada E dominada E rebatida E dividida Eles conseguiram O empate Mas se era para ter Um vencedor Hoje era nós Porque nós fizemos Um excelente jogo Em todos os aspectos O Daê Quando você toma um gol Você tem que ter Muita concentração Está muito ativo Nos próximos dois O Cruzeiro O Cruzeiro fez o gol Até tomando o segundo gol Até tomando o segundo gol Como eu cito como exemplo Lá no Maracanã Contra o Flamengo Nós estávamos fazendo Um jogo bom Em termos defensivos Excelente Quando entrou o primeiro gol Que dá aquele sentimento De frustração Para você tomar o gol O Flamengo Com 70 mil Logo em seguida Logo em seguida Essa média De maior pontuação Com o seu adversário Você vai brigar Muita diferença Nesse nível de competição Hã? Não, não Hoje eu quero falar De Como é que é A comida típica Aqui de Minas Feijão tropeiro Feijão tropeiro É bom É delicioso E E parabenizar os jogadores Pelo grande jogo Que eles fizeram E que mereciam Ganhar os pontos E Feijão tropeiro Pão de queijo Tá bom Bora Para a próxima Você está no Inter Há muito tempo Em 2016 O Inter Vivenciou um cenário Parecido Que o Cruzeiro Vive hoje Sim Você estava na comissão Na categoria de base Em 2016 Se eu não me engano Não, estava no auxiliar técnico Da casa Nessas horas Como um time grande Você que vivenciou Essa situação Consegue sair Nesse tipo De situação complicada A gente vê um Cruzeiro Sem confiança Por exemplo E ao mesmo tempo Como é enfrentar uma equipe Como o Cruzeiro Que está desesperada Para sair da zona de rebaixamento Primeiro que eu acho Que a equipe A equipe do Cruzeiro E o grupo do Cruzeiro São Nós Nós no início do ano Todos nós No início do ano Com aquela arrancada do Cruzeiro No Campeonato Mineiro Não sei o que Nós colocávamos o Cruzeiro Entre os três ou dois Melhores plantéis Do futebol brasileiro Não é isso? Nós todos Então nós não podemos Desconsiderar isso Essa análise feita No início do ano Não podemos desconsiderar O Cruzeiro não vive Um bom momento Com esses jogadores De qualidade Com esse grupo de qualidade Com esse time de qualidade Ele não vive um bom momento Mas tem qualidade Nós concordamos com isso E aí Precisa é Se concentrar Fechar Ouvir Trabalhar mais E Não achar Que não cai Porque eu me lembro Que lá no Internacional Não Porque Não cai Porque o segundo turno É pior do que o primeiro É muito mais competitivo Do que o primeiro Porque Se separa O joio do trigo Tanto pra classificação De Libertadores Quanto pra cair E aí meu amigo Qualquer jogo Qualquer jogo E aí termina As outras competições E tem só essa Praticamente Tem a semifinal Da Libertadores Mas só tem essa É todo mundo aqui Então o que o Cruzeiro Eu não vou aqui de fora O que eu vou falar Em relação ao que o Cruzeiro Precisa fazer O que eu posso dizer É que a equipe do Cruzeiro O grupo do Cruzeiro É uma equipe de qualidade Agora Agora Esses momentos Quando a gente passa Um momento de dificuldade No campeonato A gente precisa falar menos E trabalhar Trabalhar Buscar as vitórias Trabalhar Com o grupo Se fortalecer Internamente Pra que consiga Sair dessa situação Deixa eu retomar Uma questão De jogo Até quero buscar O Palmeiras Porque o primeiro tempo Se a gente pegar o primeiro tempo Do Palmeiras Foi um grande primeiro tempo Do Inter E podia ter matado O jogo no primeiro tempo Hoje Especialmente a primeira meia hora E concordo muito contigo Foi de muita dominação E podia ter matado O jogo de novo Tá faltando isso Adair Na hora que tem que matar O adversário Tá faltando isso Matar não dá chance Enfiar a faca Enfia de uma vez Pra não deixar crescer Assim Eu acho que Aqui contra o Cruzeiro A gente fez até os 30 Depois a gente Praticamente perdeu o Guerreiro Os últimos 15 E No segundo tempo Teve um momento ali Que o Cruzeiro conseguiu um domínio Mas A gente já retomou Já retomou normalmente Esse domínio E jogou E criou Outras situações Então eu acho que a gente fez um Um excelente jogo Em todos os aspectos E merecimos Como eu te disse A vitória Mas claro Se você joga Com esse nível Cria esse tanto De condições de gol A efetividade No segundo gol Desestabiliza ainda mais O adversário Ainda mais nesse momento Que o Cruzeiro estava Jogando em casa Sendo pressionado Porque estavam 1 a 0 Mas o importante Que a equipe criou É importante Que a equipe Criou 9 ou 10 Situações de finalizações Dentro da casa Do adversário A equipe jogou dentro do campo Do adversário E aí Se você continua Criando esse número De oportunidades Tendo esse volume De jogo Certamente Vai entrar mais De um gol Outras vezes Hoje não entrou A situação do Palmeiras Também não entrou Mas esse é o caminho Mas esse é o caminho Para que entre Mais de um gol Para que a gente Faça mais de um gol Quando você tem Esse tanto de volume E esse tanto De situações criadas O Daí Ainda com relação Ao Guerreiro E essa figura importante Que ele tem Para o time do Inter Você disse que Depois dos 30 No primeiro tempo Perdeu o Guerreiro Já não dava Para ter tomado Uma decisão Talvez no intervalo E até mesmo É que no intervalo Eu vim com O Departamento Médico Para tomar a decisão Porque pelo que ele Estava sentindo ali Naqueles 15 minutos finais E a situação do joelho dele Eu certamente Tomaria a decisão Só que ele melhorou Ele no finalzinho Já do primeiro tempo Ele conseguiu se movimentar E ter uma mobilidade Dentro de De uma normalidade E aí no segundo tempo Nós conversamos Com o Departamento Médico E com o jogador E aí eu disse Até conversei com ele E disse Eu preciso que você Retome essa movimentação Para Porque senão Eu vou ter que tomar Uma decisão E ele falou que Que iria Que estava bem Que se colocou à disposição O Departamento Médico Falou a mesma coisa E eu acho que ele retomou O segundo tempo Normalmente Seu movimento A sua participação No jogo Eu acho que foi só Esses 15 minutos Da pancada mesmo Que aí ele Enchou na hora Tirou um pouquinho Da mobilidade Da perna dele E aí criou Uma instabilidade E agora Para a sequência Você perde o Guerreiro Sendo da seleção Você não tem o Sobs Sim Vai mudar o estilo De jogo Dá para fazer isso Nessa altura do campeonato Ou não Não tem o Potker Também Que seria um jogador Que poderia jogar por dentro Ali também A gente tem usado Alguns caras De jogador de referência Mas vamos pensar Eu vou pensar bem Nós vamos pensar bem Comissão técnica Nós temos Dois Três treinamentos Para pensar Alguma situação E vamos encontrar Essa solução Dentro do nosso grupo Para que a gente possa Fazer um grande jogo Lá Buscar essa vitória Num jogo também Que vai ser difícil Mas a gente vai encontrar Essa solução Vai tentar Buscar Alguma situação Para criar essa dificuldade Para o nosso adversário lá Nós temos Esses três dias Para pensar Diretamente dentro do campo Isso Para visualizar Mas certamente Eu já estou pensando Quando estou sabendo Da convocação do Guerreiro Eu já estou visualizando Essa situação Em alguns treinamentos A gente já também Já buscou Fazer alguma coisa Prática mesmo Então vamos esperar Até quarta-feira E vamos encontrar Essa solução Dentro do grupo Para que a gente possa Fazer um grande jogo Valeu Tchau Tchau Tchau